Bom, começando aqui, marrom a gameplay agora desse jogo aqui que vocês podem ver. Call of Duty, eu nunca joguei esse jogo em nenhuma versão, nem PC, nem nada. Vamos continuar aqui. Boas vindas ao treinamento, soldado. Aprenda rápido, precisamos de você lá fora. Vamos lá. Ficando consigo, vamos continuar. Tutorial básico de controle, deslize na esquerda para se mover. Deslize à direita para controlar a visualização. Olha a arma aqui. Toque para pegar. Que é isso aqui. Tutorial de disparo simplificado. Pulei sem querer. Mente de mirada. Bem coisado. Vamos recarregar a arma. Toque no botão de mirar e mova-se o alvo para disparar. Toque no botão de mirar e mova-se o alvo para disparar. Maruco. Vocês podem ver aí que eu sou excelente. Mais ruim não pode ser. Pouca munição. Toque na configuração. Tá. Aqui. Acho que é uma personalizada. Opa. Escolho de disparo Favorito Vou pegar um fuzil De precisão agora Vou pegar esse aqui Ficando quieto Mira para lá Quando a pontuação Tingiu um certo nível Usei séries de pontuação Para eliminar os inimigos Beleza Acabado o tutorial Com sucesso Agora nós vamos passar Para a parte agora De jogo Vamos lá Tá certo Ganhando negócio aí Com não sei o que É Bom trabalho Você concluir o treinamento Vamos pegar a arma na loja Parabéns você adquiriu o M4 Vamos preparar a parte Para a batalha Pelo Vou jogar aqui um multijogador Vamos lá começar o início da gameplay Pra nós ver o que é que rola Tá aí o pessoal aí Lacerbote Eu sou bem ruim nesse tipo de jogo Vamos ver agora quanto que eu sou ruim A primeira Consegui em 20 de baixo Vamos lá 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 E o que é que Ok Vamos lá O que é isso? 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 O que é isso?